A gente abre a edição de hoje falando da chuva, aquela tempestade de ontem que foi registrada em vários pontos de Goiânia. Na Avenida 85 teve alagamento, vamos abrindo aqui as imagens que nós temos de ontem da chuva, gente, porque foram muitos registros inacreditáveis. Olha isso, Avenida 85, a força do vento, olha o que acontecia ali com árvores, fachada das lojas, tudo sendo levado. E os motoristas, gente, alguns paravam, né? Porque tinham medo de seguir. Mas a gente nunca sabe se é pior. Misericórdia disso. Se é pior, seguir ou ficar parado. Muitos relâmpagos, muitos trovões, ventania, isso deixa tudo mais perigoso. Teve explosão de transformador no setor marista. Olha isso, aí é outro ponto de alagamento, viu? Essa enxurrada, depois que a pior parte tinha passado. Olha ali um transformador que explodiu, momento em que um telespectador que enviou pra gente ali a imagem, ó, começou a pegar fogo, de repente, essa luz branca aí é da explosão desse transformador. Teve também muita árvore caída, inclusive árvore caída em cima de veículos, gente. Muitos, muitos registros assim, tá? A orientação que a gente dá sempre é, a gente sabe que em dias de muito calor é difícil, né? Você parar ali debaixo do sol rachando, se tem uma sombrinha de árvore. Mas percebeu que o tempo tá fechando, viu que a previsão é de muito vento ou de chuva chegar, tira debaixo de árvore. Infelizmente, muitas árvores condenadas já aqui em Goiânia, né? É uma cidade que sim tem muita árvore. É uma delícia isso, precisamos delas, das árvores, mas é perigoso em dias de chuva, principalmente com muito vento. Essa árvore caiu em cima do ônibus, gente. Graças a Deus, apesar disso, ninguém se feriu. E nós temos mais registros, tá? Aliás, quero já pedir pra você, telespectador, tem registro da chuva de ontem? Tem registro da consequência da chuva de ontem? Quando você passar hoje pelo caminho? Manda pra gente, 98222-0016. Isso aí pelo que tá aparecendo uma unidade de saúde, né? Tá dando a impressão de ser uma unidade de saúde. Você consegue... é na UPA, UPA Brasicom. Olha só, olha o jeito que ficou. Choveu tanto até do lado de dentro, né? Porque aí é muita goteira, calhas entupidas e aí a consequência é isso aí, ó. Tudo alagado até do lado de dentro. A gente vai continuar falando sobre esses estragos que se espalharam pela cidade. Foi muita chuva. A Patrícia Piazza está em um dos muitos pontos de Goiânia, né? Que a gente consegue ver essa imagem, esse cenário do que foi a chuva de ontem, né, Pathy? Onde você está, minha querida, do que aconteceu por aí? Manu, eu tô aqui na T55 com a Avenida Mutirão no setor Bueno. E aqui atrás de mim, já vou pedir pro Ney mostrar pro pessoal de casa, olha só, esse outdoor gigantesco acabou despencando. A estrutura, né, que sustenta o outdoor, ela partiu ao meio, danificando aqui a fachada dessa loja de uniformes e provavelmente ali todo o telhado, o teto, né, a parte de cima da loja. O pessoal ainda não chegou pra trabalhar, provavelmente ainda nem sabe desse estragos, né, pra fazer a avaliação. Então, esse é apenas um dos estragos causados pela chuva forte de ontem. Teve também muita queda de árvores, segundo a Comurg, foram registrados dados de ontem ainda. Pelo menos oito quedas de árvores em setores como aqui no Bueno, também no Marista, no Jardim Atlântico, Jardim América, região ali do Lago das Rosas. Essas equipes foram intensificadas ontem mesmo pra poder resolver esse problema da queda de árvore. E eu vou chamar atenção também, vou pedir pro Ney mostrar aqui pra gente, olha só, a questão do lixo, muito lixo na rua, viu, Manu? Sacos de lixo que a gente encontra também nas calçadas, tudo sendo levado pelas enxurradas. Por isso, a gente chama atenção, muita gente às vezes não tem aquelas lixeiras apropriadas. A necessidade é essa, né? Num momento desse, com chuva, com enxurrada, esse lixo acaba descendo ali pras bocas de lobo, entupindo e causando transtornos, alagamentos. Então, por todo o caminho que eu fiz hoje pra chegar até a TV, eu vim de Aparecida de Goiânia, lá choveu forte também, a gente encontrou um cenário desse, né? Muito lixo nas ruas, muitos galhos caídos, né? Teve queda de árvore, mas também árvores que galhos se soltaram ali com a força do vento. Então, muita sujeira pela cidade e buracos novos, né, Manu? Tá aberta aí a temporada da buraqueira, porque as tempestades, esses temporais, estão apenas começando. A gente, inclusive, tem uma fala do André Amorim, que é gerente do CIMEGO, que é o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas aqui de Goiás, falando um pouquinho dessa chuva de ontem, como que foi essa ventania que deu aqui também na capital e região metropolitana. Vamos ouvir. Em Goiânia, nós tivemos na região norte da capital praticamente 3 milímetros, na região leste 6 milímetros, já na região sul 40 milímetros e também na região noroeste chegando a 65 milímetros em praticamente uma hora. Então, uma verdadeira tempestade se formou e atingiu algumas regiões da capital. Com isso, alagamento, árvores que caíram por conta das rajadas de vento que foram de mais de 50 quilômetros por hora. E fica nosso alerta. Para os próximos dias, continua, sim, um alerta para risco potencial para tempestades. Costumeiramente, elas vão aparecer no período da tarde, já anoitecendo. Então, fique alerta. Acompanhe os boletins, porque para os próximos dias, ainda sim, esse risco de potencial para tempestades está elevado aqui para o estado de Goiás. Pois é, Manu, e a gente reforça esse alerta, principalmente quem estiver na rua no momento desse de tempestade, para não se arriscar, né? A gente vê muitos casos, infelizmente, de motociclistas que tentam enfrentar a enxurrada. Próprios motoristas de carros também não tentem arriscar, porque pode ser um risco muito grande. Procura abrigo, para ali no local mais alto até a chuva mais forte passar. Ontem também teve casa alagada no Jardim Nova Esperança. Viu que a água está subindo de uma forma ali, né? Sem limite, saia de casa, procure abrigo, chame o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil. Inclusive, a Defesa Civil ontem emitiu nota dizendo que já estava ali nas ruas, né? Fazendo aquele trabalho de monitoramento, principalmente em pontos já conhecidos de alagamentos, áreas de risco. Então, a gente reforça esse alerta, porque as tempestades estão apenas começando. A gente sabe que esse período do ano é assim mesmo. A gente precisa se preparar, a cidade precisa também se preparar, cada um fazer a sua parte ali, cuidar do seu lixo, né? Do seu quintal, para que esse tipo de coisa não aconteça. Quando eu digo quintal, né? Deixa grama ali, não cimenta tudo não, para a gente evitar esse tipo de coisa, Manu. É, é uma consequência também, né? Sair cimentando tudo, infelizmente, não tem para onde a água escoar. Então, a gente tem que respeitar isso, né? Que, aliás, são regras quando você vai fazer qualquer tipo de construção. Você tem que ter aquela área onde você não pode cimentar, justamente para ter escoamento de água, né? Obrigada, Paty, pelas informações.